bom dia galera massa galera do canal feiras e eventos e criações wilson souza variedades mandou alô a toda a galera aí que faz parte do grupo feiras e eventos do canal feiras e eventos estamos mais uma vez aqui uma satisfação tá com vocês aqui galera dessa vez a mostrar aqui uma hectare no sítio cavaco terreno aqui a venda o valor do terreno 25 mil reais mostrar aqui o passo a passo para vocês tá um pouco aqui de de mata mas só dar uma roçadinha fica show de bola onde cavar aqui da poço galera aproximadamente de 15 a 12 quilômetros para cidade de araripina já tem poço cavado só falta colocar a bomba cisterna dar uma volta e mostrar aqui para vocês ó a sombra tem uma sombra bons pé de caju galera uma visão massa bem da hora senta o dedo no like aí galera se inscreva curta e compartilha o vídeo e aí dá um giro aqui para você ver e vou no canto delas e aí 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 e é um espéte sabiá galera já ó ela que dá estaca Bom de verdade, viu Que passou a roçadeirinha Toda tão boa Já pode plantar já, viu Todo cercado, galera Energia boa, trifásica Transformador dentro do terreno Transformador só para o terreno mesmo Estarei deixando o número de contato aí Na descrição do vídeo Deixando dois números de contato Interessado, só chamar aí, galera Esse ano o dono não plantou, galera Por isso que está esse Esse mato, mas tudo que plantar aqui dá, viu Vou nos cantos dele para vocês verem Já mostrando aqui o passo a passo Se inscreva, curta e compartilhe o vídeo, galera Olha Transformador grande, energia trifásica Energia boa mesmo Transformador só para cá O posto Lembrando que o posto só basta colocar a bomba, galera Tem água Não é muito na água, mas tem Todo caso que cavar aqui dá O posto e dá rasa Cito, cavar, cararipina, pernambuco Olha, galera Cisternona aqui da hora, viu Só lavar e colocar água dentro Mostrar aqui para vocês Porque está parada Está desativada Show de bola Pontinho aqui da energia Pesão de jatobar Olha a imagem que tem do pé de serra Olha, galera Um quartinho aqui só para Colocar a energia mesmo E guardar a ferramenta Tem que dar uma geral nele Para ficar bem da hora Tem que dar uma geral Lembrando, galera Aqui que a água é doce Tem muito poço Povoada Vou mostrar aqui para vocês Tem bastante propriedade já ao redor As imagens vão ficar muito boas, galera É que eu estou falando para vocês A gente está no mato ainda Vai lá naqueles pé de manga Tem muito pé de caju Pé de pitomba Não sei se vocês conhecem pitomba Vou mostrar ali depois para vocês Dar uma volta aqui Mas vai sair boa Que o sol está quente, galera Está muito frio Deixa eu ver essa noite Mas o sol já está Bem quente A terra é bem da hora, viu Olha, galera Mais outra cisterna aqui Vou mostrar aqui para vocês Olha, galera A imagem aí Bem da hora Olha, galera É a pitomba que eu estava mostrando Isso aqui para vocês É a pitomba Conhecida aqui no Nordeste Que imagem da hora, galera Toda cercada, galera Vai ser que não é muito Tem que dar uma revisada Mas tem muito pasto Até aqui no canto dela Para vocês E aí Faz cantar aqui, galera. Chegou no canal aí, galera. Se inscreva, curta e compartilha o vídeo. Estou deixando o número de contato aí na descrição. A medição da terra, da área total. A interessada aí, galera. Está aí na descrição do vídeo que tem as informações. Aqui nós, no Nordeste, nós conhecemos como é a hectare ou tarefa. Tem algum pessoal que pergunta aí a medição exata. A tarefa aqui nós chamamos braça. 25 braça quadrado é equivalente a 50 metros quadrados. No caso, na hectare são três tarefas. Aí só é somar. Para ver quantos metros dá quadrado. Aqui no Nordeste, a gente não conhece terra assim como é o que ele. É hectare ou tarefa. Terreno da hora, um show de bola, galera. Qualquer investimentinho aqui levanta o terreno. Fica diferente. Vamos lá no outro canto para mostrar para vocês. Aqui, galera. Vamos fazer o outro canto aqui, ó. Aqui, galera. Lembrando que tudo para estar dá, viu? Então, rocinha do maracujá. Um pouco de vento, galera. Um pouco de vento, galera. É, galera. Energia boa. E frásica. Muito perto de caju, ó. Cajueiros. Pé de manga. Lembrando, galera. Quem tiver chaca, sítio. Quem tiver interesse em vender. Quem quiser que nós apresentem aqui no canal. Você vai falar com a gente aí que a gente... Dependendo da distância, a gente não... Não mede esforço para ir fazer o nosso trabalho. Estarei deixando meu número aí. Também na descrição abaixo aí dos vídeos. Do vídeo, para quem tiver interesse. É que eu falei para vocês, galera. Aqui é só passar o trator. A roçadeira fica show de bola, viu? Já muda a visão do terreno. Mostrar aqui a entrada principal. A entrada do terreno fica... As margens da... Da estrada. Da estrada principal. O terreno é esse. A estrada que dá acesso é essa daqui, galera. Lá naquela casa ali vai passar a principal. Isso foi mais um pequeno vídeo, galera. Para o canal Feiras e Eventos. E Criações. Canal Wilson Souza Variedade. Chegou no canal aí, galera. Senta o dedo no like. Se inscreva, curta e compartilha o vídeo. Para que eu possa estar trazendo mais... Novidades aqui no Nordeste. Para vocês. Propriedade, fazendas, sítios e chacras. E outras coisas, galera. Valeu? Um show de bola. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E que Deus abençoe a todos. Valeu? Pronto, agora vamos passar uma para eu corrigir. Olha como ficou. Está medindo. Está medindo? Está. Está medindo. E aí? E aí? E aí? Vamos lá.